A estátua desse opressor, corrompendo a cidade inteira, corromborando com a dor Nunca me pediram de nada, se tropeço troco é bala, quanto já perderam a alma Corpo fechado, nada nesse mundo da bala, peito, grito, dedo, cala, mas avança e nada para Ela sabe que tô sempre a frente, quer me acompanhar, só quero conquistar o meu lugar Tô pra correr se preciso matar, sonhos tão caros quanto que me viste, esses mamãs só sabem falar Vem se despedida e nunca me alcança, é choro de puta, eles não me cantam Faço brincando como criança, eu foda esse game, nem me estressar A favela venceu, preto, chique e elegante, e o P2 se mordeu, quando me viu botando o ciclone Tu vem de onde, tu vai pra onde, desbloqueei a tela do smartphone Só manda a vizela pro teu delegado, que eu só vou cair se forjar o flagão Vagabundo elegante tipo o Louis V, não é à toa que eles pagam o preço, verso tão raro que me sinto isso Salve família, a casa suja na voz aqui com vocês comemorando os 20 anos de Dussol Acabei de fazer um show foda aqui na sede cultural do sol com o meu irmão do Cafu A Ledo Black e a Medusa Diretoria E é isso aí, tamo aqui fazendo esse corre acontecer E eu quero convidar vocês aí pra curtir os outros dias de evento do festival Que tá foda com vários artistas e vocês não podem perder Cê tá ligado, correio é dobrado, revida quebrada Espeita a brava, passou cartão play, a mãe é cara Tá caindo dólar na conta bancária Ref, ref de quebrada A mãe é referência Eu só uso o Gucci Prada A mãe é referência Ref, ref de quebrada A mãe é referência Eu só uso o Gucci Prada A mãe é referência Então se mostra, vai, joga essas notas aqui na minha cara Chega e encosta, vai, sente o poder Eu sou a Preta Vênus, a minha amiga aqui é a Su Indara, minha parceira E nós somos as Medusa Diretoria hoje aqui no Festival do Sol Que é um prazer enorme pra gente estar representando as meninas aqui Num lugar que realmente a gente batadeu pra estar, né amiga? Muito, acho E também a gente vê que na cena hip hop as mulheres não são tão evidenciadas, visibilizadas Então a gente tá aqui pra isso, realmente pra mostrar o poder feminino na cena do rap aqui em Natal E nas nossas músicas a gente fala muito sobre isso Inclusive agora dia 21 de novembro a gente vai lançar Pele de Cordeiro Que é um trio que a gente fez A gente grava lá na Caliprod com o Jovem Cuca E a gente se encontrou com o Walter pra fazer o nosso ensaio lá da apresentação Foi um prazer ele ter nos convidado, como eu falei, né? A gente não tem muito espaço Mas agora a gente vê que cada vez com incentivo Como o do Festival do Sol, que abriu as portas pra gente A gente vai ganhando mais espaço, mais destaque Com certeza Música Se o chão é o doido, se me aperta eu viro, sozinha seguindo, vou chamar nunca que me deixa o sol É difícil acreditar que nós adoramos, eu sei, o que passou, passou, foi bom, agora eu quero ficar só É difícil acreditar que nós adoramos, eu sei, o que passou, foi bom, agora eu quero ficar só Agora já não paro mais, o tempo muda, é assim que deve ser, eu não quero mais ficar só